Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de abril. Eu queria começar o 5 Minutos de hoje te fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que foi diagnosticado ou que tem um filho ou parente diagnosticado com autismo? O Brasil vivencia um crescimento vertiginoso no número de diagnósticos do espectro do transtorno autista, o chamado TEA. Apesar disso, a ausência de políticas públicas de fato abrangentes e até mesmo de números oficiais consolidados ainda persiste e marca este abril azul, que é o mês dedicado à conscientização do autismo no mundo. Somente em 2022, o Brasil incluiu uma pergunta sobre o diagnóstico de autismo no censo. Só que até hoje, esses dados não foram divulgados. Isso significa que, na prática, o Brasil não sabe quem são os autistas do país, nem onde eles vivem ou do que precisam de fato. O que a gente tem hoje é uma estimativa. Isso com base em cálculos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos. De acordo com essa estimativa, o Brasil tem atualmente 6 milhões de pessoas com autismo. E o primeiro gargalo que essas pessoas enfrentam, principalmente aquelas de baixa renda que dependem da rede pública de saúde, é o acesso a um diagnóstico. Eu conversei com a doutora Bruna Ituaçu. Ela é médica especialista em neurologia pediátrica com foco em autismo. Ela atende na rede pública de saúde em algumas regiões periféricas de São Paulo. E ela comentou que, às vezes, a saga de um pai ou uma mãe, pelo diagnóstico de um filho, pode durar até 5 anos. Fatalmente, essas crianças chegam com um diagnóstico muito tardio, ou elas chegam para nós com suspeita, às vezes por 4, 5 anos, aguardando uma consulta na fila, e chegam sem diagnóstico, sem laudo, sem prescrição de tratamento, sem tratamento. Essas crianças acabam recebendo um diagnóstico por volta dos 7, 8 anos, já com grandes prejuízos. Só que, depois do diagnóstico, os pais de crianças com autismo passam por outra veia cruzes, que é o acesso às terapias. A doutora Bruna também comentou que a média, disponibilizada pelo SUS, costuma ser de uma terapia em grupo a cada 15 dias. Estudos mais recentes demonstram que 40 horas de terapia semanal seria o ideal para uma criança com TEA. Imagina os pais que não dispõem de recursos para isso. Nós temos dificuldade no diagnóstico, após realizar esse diagnóstico, esse processo é extremamente lento. Nós temos dificuldade em realizar tratamento, demora muito, e hoje o Brasil, o SUS, não tem políticas públicas de saúde efetivas no tratamento, no diagnóstico e nem no acompanhamento dessas crianças. Então, hoje é uma realidade triste, nós recebemos crianças tardiamente, que poderiam ter sido assistidas muito antes de ter realizado o diagnóstico precoce, tratamento precoce e mudança do prognóstico dessas crianças. Fatalmente, nós teremos crianças que serão adolescentes e adultos com muita dificuldade na independência, porque nós não fizemos o que deveria ter sido feito e que, inclusive, é direito garantido dessas crianças, dessas famílias, que é acesso à saúde, tratamento digno e efetivo. Agora na educação. Uma radiografia do censo escolar do ano passado mostrou um crescimento de 48% nas matrículas de crianças com TEA em apenas um ano, ou seja, entre 2022 e 2023. Isso na educação básica, que é do infantil ao ensino médio. Eu vou repetir, 48% de crescimento nas matrículas. O CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, registrou em um documento que, nos próximos anos, o Brasil pode ter de um a dois estudantes com autismo em cada sala de aula. Há um parecer do próprio CNE que normatiza o atendimento para crianças com TEA nas escolas públicas e privadas do país. Só que, apesar de aprovado pelo Conselho no ano passado, o texto não tem valor legal. Ainda falta a decisão do ministro da Educação, Camilo Santana, de homologar o documento. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. O que faz o negócio do sucesso ser um grande negócio? Quem são as pessoas por trás desses empreendimentos? Quais foram as dificuldades que elas enfrentaram? Quais foram os pontos de virada? Como pensam essas pessoas? É sobre isso que nós vamos falar num novo programa no canal do Antagonista no YouTube, O Sala Antagonista, onde eu, Rodrigo Oliveira, recebo CEOs, empresários, CFOs, empreendedores que fazem a economia brasileira girar. Toda segunda-feira, às 20h, logo após o Papo Antagonista. Então entre e fique à vontade, porque esta sala é sua. Até lá! O Antagonista